Bom dia, Foz do Iguaçu. Aqui nós estamos em Foz do Iguaçu e aqui nós encontramos um alienígena aqui. Aqui é um alienígena transforme e aqui nós estamos em Foz do Iguaçu. Hoje é 19 de agosto de 2003 e aqui eu tive o privilégio que Deus, o rei dos reis me honrou aqui mais uma vez e vim aqui em Foz do Iguaçu. Primeira vez, estou gostando. É o único termo temporal que eu estou com muito frio, mas agora o sol está abrindo. Graças a Deus. E aqui agora vamos ver esses alienígenas aqui que estão balançando no rabo. Vamos ver aqui que ele se comunica com nós aqui. Aqui nós estamos em Foz do Iguaçu. Hoje é 19 de agosto de 2023. E aqui é o alienígena aqui. No caminho que vai para as cataraca e o aeroporto e aqui vai para o centro e Paraguai e etc. E nós temos esse elemento aqui. E ali temos o alienígena amarelo. Então, bom dia e só agradecer a Deus. E aqui aqui é o... E aqui... E aqui é o... E aqui é o... Obrigado.